Abra o olho, aí vai mais uma dica de site. É isso aí! Você que adora anime, se liga, diz aí, que dá! Infobandki, anotem! www.dbzx.hpg.com.br Repetindo, www.dbzx.hpg.com.br Entre no site, clique em fusões e fique sabendo por que tipo de fusões passam os guerreiros de Dragon Ball. Valeu! Muito bem! Bem, show! Maravilha! Vamos para ti! Já deu, Yuki! Todo mundo vai entender, Yuki! Falha no sistema! Vê se desliga o chato! Vê se desliga esse chato, tira! Bom, enquanto é de um jeitinho no Yuki, Band Kid dá uma palavrinha e volta já! Uau, Yuki! Território Livre. As provas estão cada vez mais radicais e a galera tem que se superar para enfrentar os desafios que estão rolando. Território Livre com Sabrina Parlatori. Nesta quinta, seis da tarde. Quem fica é fera! Oferecimento Green Bog, o único com tecnologia DMX. Se você é como nós, que adora curtir uma boa música, então você não pode ficar fora dessa. Ligue agora para o Clube Internacional da Música e peça já o seu kit SIM 2001. São catálogos com mais de 350 mil títulos de CDs e DVDs nacionais e importados dos Estados Unidos, da Europa e até da Ásia. Você só compra o que você quiser, com preço até 30% mais barato que no mercado por aí. Lembrando que o kit SIM é grátis, você só paga a postagem e será reembolsado nas suas futuras compras. E tem o mundo da música em suas mãos. Você está assistindo Dragon Ball Z no Band Kids. Band Cidade, o resumo das notícias do dia. Os últimos acontecimentos da tarde na cidade, região e estado. Band Cidade, informações de primeira, de segunda, sexta, sete e dez da noite e aos sábados sete horas. Drogas, não. O caminho de volta é muito mais difícil. Alguma coisa me dá forças para escrever essa carta. Espero que vocês me aceitem do jeito que sou. Com a força da fé estou redescobrindo o sentido da vida. Vida sim. Campanha da Fraternidade. CNBB Velocidade. Motores Forte Brasil. O giro pelo mundo do automobilismo. Motores Forte Brasil. Pilosos com os principais campeonatos nacionais e internacionais. Motores Forte Brasil. Domingo, dez e meia da manhã. Band Fulim. Neste sábado, você acompanha o desfile das escolas campeãs do Rio de Janeiro. Exclusivo, ao vivo da Marquês de Sapucaí. Não perca. Porto da Pedra. São Clemente, viradouro, salgueiro, mangueira, beija-flor e imperatriz Leopolde Nense. Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Neste sábado, oito da noite. Hora de um quiz bem radical. Então manda, Kira. Está todo mundo animadão. E de olho. Qual esporte deu origem ao skate? A. Patinação. B. Bicicross. B. Jump. Ou D. Patinete. Tempo. E eu sei lá quem deu origem. Quem começou. Vocês não tem coisa mais importante para se preocupar, não é? Por exemplo, quem foi que entortou a primeira banana, hein? Eu sei, eu sei. O esporte que deu origem ao skate foi o patinete. Depois tiraram aquele quitão e ficou skate. E nem o meu, ó. Até que uma resposta bem lógica, Yuki. Mas será que está certo, Grajolio? É, como sempre não. O surf deu origem ao skate, pois os surfistas queriam fazer em terra o que já faziam no mar. Xiii, que oculto. Vamos de anime. Anime. Carta. Vai me dizer que carta é a próxima palavra chave. Não, 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 não. Agora é hora de ler as cartas para os amigos Briga do Bem. Agora é hora de cartas. Eu quero agradecer aqui, três estados diferentes. Mandar um beijo para todo mundo já. Tá, é o Jorge F. Galiardi, de São João do Marinheiro, São Paulo, Valeu. O Wagner Ferreira Araújo, Monte Saros, Minas Gerais. E a Cibeli Souza da Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aqui do Sul também, uma carta lá de Gaspar, Santa Catarina. Oi, Kira, eu me chamo Isarela e tenho 13 anos. Esta deve ser a minha quinta ou sexta carta para o Band Kids. Como nas outras cartas, quero parabenizá-los por este incrível programa que vive animando as nossas tardes. E espero que anime sempre. Nós também, Isarela, esperamos que animemos sempre as suas tardes, tá bom? Um super beijo e valeu pelo carinho. Muito bem, é isso aí, legal. Verão Band Kids volta já. Band Kids. É grande a movimentação de políticos e autoridades em torno do estado de saúde grave do governador licenciado de São Paulo, Mário Copas. Pela manhã, Eduardo Suplicy, senador pelo PT, José Desceu, presidente do partido, o presidente de honra também do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, estiveram aqui. Agora, à tarde, o governador de Sergipe, pelo PSDB, Albano Franco, e também o deputado do PT, José Genuíno. Quem acaba de chegar aqui também ao Instituto do Coração é o ex-candidato a prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, um dos adversários mais ferrenhos de Mário Copas. Ou seja, o governador está conseguindo reunir, nesse momento de sua vida, várias das pessoas que estavam contra ele e também ao seu lado. A cobertura completa sobre a saúde de Mário Copas, o servidor anti-flashes em nossa programação e a cobertura completa nos nossos telejornais. Sandro Barbosa para o Band Notícias. Eu quero ver as perguntas, essa parte de mim. Tira a mão daí. Vem. Uma panela. Olha. Que coincidência. Uma panela. Uma panela? Chegou o E-Trocas. Um site de trocas, onde você oferece e procura por tudo aquilo que quiser, sem precisar gastar um tostão. É uma maneira legal e bem-humorada de conhecer pessoas, fazer negócios e ainda se livrar das coisas que você não precisa mais. E-Trocas. Negócios sem pôr a mão no bolso. Você está assistindo O Mago no Band Kids. Para ser campeão, você precisa de muita força. A nossa parceria é antiga, vem desde o tempo de infância. Graças a ele, tornei um campeão. Nos momentos de fraqueza, lá estava ele, me dando a maior disposição. Ele me ensinou a ser forte. Hoje, nós somos uma dupla campeã. Eu e meu Sadol. Sadol te dá ferro, saúde e uma força de campeão. Sadol, o fortificante campeão. A família não está na hora de dedicar-nos a ela. Tempo quente é jornalismo investigativo e de resultado. Nós não podemos nos comportar como galinhas. Temos que ser águias. Temos que colocar a bocona no mundo. Denuncie, critique, reivindique. Tempo quente, de segunda a sábado, logo após o Jornal da Torabá. Este é um programa que tem coisas de outro mundo. Tempo quente, jornalismo de resultado. De segunda a sábado, logo após o Jornal da Torabá. Eu espero você. Sul-Americano sub-17 de futebol. A garotada bola de bola entra em campo defendendo as cores do Brasil, lutando para chegar ao Mundial. Sul-Americano sub-17 de futebol. Vamos torcer juntos na estreia da nossa seleção. Em campo, Brasil e Colômbia. Ao vivo, Sul-Americano sub-17 de futebol. Exclusivo da Band. Neste sábado, 13 e 10 da tarde. O Kira, termine logo de arrumar estes tronfos, porque está quase na hora do pessoal ver recolher o seu trabalho escolar, menina. Pode ficar suço, grande olho. Eu já terminei todinho o meu trabalho. E modéstia a parte, ficou demais. Bom, se é assim... Hum, não posso acreditar. Todos os tronfos estão ali. E se bem ouvi que irá falando de trabalhos escolares. Hum, que mente genial a minha. Hum, já sei o que fazer. Já. Pronto, grande olho. Agora é só colocar o meu trabalho no correio. Catástrofe. O que está acontecendo? Está tudo em branco. O Kira, não me engane. Você fez mesmo este trabalho? Ora, grande olho, claro, né? Se eu não tivesse feito, está enganando a quem? A mim mesma. Você acha que eu sou boba? Mas o que pode ter acontecido, gatinha? Não sei. Hum, bem. Eu posso ajudar. Yuka? Bem, vi que você tinha chegado, mas se você veio ajudar, muito obrigada. Desde que você me dê um daqueles tronfos tão bonitos de presente. Um tronfo? Meu? Ai, mas é tão difícil ganhar um desses tronfos. Mas na urgência, né? Tá bom. Fechado. E agora, Yuka? Já. Já. Ah, meu trabalho. Ai, obrigada, Yuka. Eu vou entregar o meu trabalho e já volto, tá? Ah, agora é meu. Ah, que isso? Ele roubou o meu tronfo. Ninguém, Yuka. É uma regra do universo. O tronfo não pode ser dado. Ele tem que ser conquistado através das pistas. Droga. Me dê mal. É, o jeito é se consolar vendo um anime. Hum, hum. É banana, é banana. É, vamos parar com essas macaquices por aqui. Ah, 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 ah. Não posso. Agora é macaco. Ah, é macaco não. Ora, se diz sou macaco. Ah, nada disso, zoião. A palavra chave agora é macaco. Ah, Yuki. Ouviram macaco? Quer dizer, ouviram a palavra? Anotem macaco. Repetindo macaco. Não se preocupem. Daqui a pouco a gente explica o que fazer com essa palavra chave. Verão, pandequete, volta já. Pandequete. Tragédia em Jundiaí, no interior de São Paulo. Um agricultor armado com dois revólveres mata três pessoas num restaurante. Depois vai a uma loja de materiais de construção e mata outra pessoa. Em seguida, Duílio Poçoto atirou contra o próprio corpo e morreu no hospital. Detectado um edema no pulmão de Mário Covas. Segundo os médicos, o problema está sendo controlado com medicamentos. Pela primeira vez desde que está internado, o governador de São Paulo precisou de uma máscara de oxigênio para ajudar na respiração. Mário Covas alterna momentos de lucidez com sonolência. Essas e outras notícias, às sete e meia, no Jornal da Band. Até lá. Todo dia e a cada dia melhor. Tem ritmo, tem romance. Ai, eu acordo e pronto. Tô ligadora. É muito gostoso. Uma verdadeira delícia. Ó, quer saber? Eu não vivo sem. Se você ainda não experimentou a Band FM, não sabe que está perdendo. Ele é bom. É bom, é bom demais. É o melhor momento da vida. Você está assistindo Tentemunho no Band Kids. Hoje, logo após Território Livre e Ponto de Vista. Uma opinião que não é imposição. São ideias colocadas à apreciação do telespectador que também tem sua opinião. Com Paulo Martins. T095. Band Cidade relata a você o resumo das notícias do dia e informa sobre os últimos acontecimentos da tarde na cidade, região e estado. E logo após, um desfile de notícias nacionais e internacionais. Além de reportagens especiais no Jornal da Band. É difícil dizer por que é tão importante. Mas, existia uma época em que a família sentava-se ao redor da mesa e oravam juntos. Ou, ou quando os membros da família passavam o tempo conversando. A família não está na hora de dedicarmos a ela. A família não está na hora de dedicarmos a ela. Deu Praia. Nesse sábado não perca a nossa Deu Praia com o Lenine. A vida não para. Vai ser com certeza um Deu Praia. Na paz, com super astral. Nenhum aquário é maior do que o mar. Deu Praia, neste sábado. Não vai perder às seis da tarde. Caramba, não é nada fácil conseguir esta mandala. Como é que eu vou atrapalhar a Kira e conseguir estes trunfos para mim? Hum, que noia, que noia. Opa! Consegui contato. Ah, agora eu engano a tolinha. Hum, eu vou descobrir tudo o que eu preciso. Hum. Capitão Irado? Kira, querida. Tudo bem com você? Hum. Ih, me chamou de querida. Hum, está querendo alguma coisa. Ah, me diga logo o que você quer, hein? Mas o que é isso, querida? Qual tratar assim quem está te tratando tão bem? Hum. Bom, é, desculpe, né? Ah, é que você fica contando comigo. Eu não sei não, viu? É difícil confiar em você. Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu não mereço mesmo confiança. Eu não mereço atenção. Adeus. Capitão, peraí. Pode falar, vai o que você quer. Hum. Ah, sim, é melhor. Na verdade, eu queria saber quando é que a gente vai formar uma dupla e sair atrás de uma pista. Ih, ô, cara, meu. Ah, gente. Ô, feurado, eu acho que você está meio pirado, viu? Porque em primeiro lugar, eu vou sair sozinha. Em segundo, as pistas da Madala Sagrada são involuntárias. Pra você que não entende, significa que elas só aparecem quando elas mesmas querem. Ah, é? Ih, me dei mal. Certo, certo. Mas você deve ter alguma dica, não tem, querida? Ah, está escrito boba na minha cara? Até parece que eu vou ficar dando as pistas pra você, né? Ih, a casa caiu. Hum, que nóia, que nóia. Bom, tudo bem, querida, tudo bem. Olha, a campainha está tocando. Deve ser o padeiro, o leiteiro, ou, quiçá, o entregador de pizza. Fui. Tchau. E foi tarde. Ah, eu tenho que ficar mais esperta com esse capitão, viu? Ah, mas vamos de anime. Porque eu não vou deixar isso aí estragar o nosso dia, né? Anime. Uh! Pelha? Bandkid! Hum, hora de ficar sabendo do concurso do Bandkid. Mira vai dar três palavras-chave por semana, duas por dia. É só você anotar as palavras, criar uma frase bem criativa, utilizando pelo menos quatro palavras-chave, hein? E mande para Bandkid, caixa postal 25993-705513970, São Paulo, capital. E concorre ao Super Premium. Uma Superbike Subarashi para você pedalar, certo? E já que você vai estar tão suado, ainda ganha três camisetas Dragon Ball para suar a camisa literalmente. Você tá querendo dizer sua camiseta, não é? Não perca tempo, fique ligado, anote as palavras e crie uma frase. Mas daqui a pouquinho, pois Bandkid volta já já. Bandkid! Centrais sindicais pressionam o governo, a CUT, a CGT e a Força Sindical ameaçam entrar em greve caso o Ministério do Trabalho não aceite as propostas de ressarcimento das perdas do fundo de garantia durante os planos Verão e Colorum. A dívida do governo com os trabalhadores chega a 40 bilhões de reais. Chega a 19 o número de mortos no acidente entre uma van e uma carreta na Bahia. Essas e outras notícias, às 7h30 no Jornal da Band. Até lá. Se você é como nós, que adora curtir uma boa música, então você não pode ficar fora dessa. Ligue agora para o Clube Internacional da Música e peça já o seu kit SIM 2001. São catálogos com mais de 350 mil títulos de CDs e DVDs nacionais e importados dos Estados Unidos, da Europa e até da Ásia. Você só compra o que você quiser, com preço até 30% mais barato que no mercado por aí. Lembrando que o kit SIM é grátis, você só paga a postagem e será reembolsado nas suas futuras compras. E tem o mundo da música em suas mãos. Você está assistindo Dragon Ball Z no Bandkid. Agora esquentou de vez. A JD Home Center está torrando todo o seu estoque de cerâmicos. A preços que você nunca viu antes. Quer um exemplo? Esse revestimento em Sepa Belfast. Preço médio na região, R$ 16,00. Na JD Home Center, custa só R$ 13,91. Viu que barato? A hora é agora. Vem pra cá. Jota de Home Center. Eu assisto o Jornal Tarouba, Carlos Moraes. É a parte do esporte, eu assisto muito. E o Paulo Martins. Eu gosto de assistir o Jornal Tarouba. Eu assisto o Tempo Quente. O Jornal Tarouba, o problema de vitrine. O programa da Yasmin. Assisto o Dia a Dia News, Olga Bon Giovanni e Tempo Quente. Assisto os programas do Jornal Tarouba, com o Comando do Cacau. Eu assisto também o Paulo Martins e o Tempo Quente do Carlinhos. O programa do Cacau, na parte da manhã, o Jornal Tarouba e o programa do Paulo Martins. Provas estão cada vez mais radicais e a galera tem que se superar para enfrentar os desafios que estão rolando. Território Livre, com Sabrina Parlatori, nesta quinta, seis da tarde, quem fica é Vera. E neste sábado, oito da noite, desfile das Campeãs do Rio ao vivo. E o Bansky chegou ao fim. Mas diz aí, foi massa não? Quanto anime legal, hein? Uhul! Mas amanhã a gente está de volta dando o super prêmio Bansky. Opa, opa, opa! Uma viagem para o Japão, para conhecer toda a turma do Dragon Ball. De pertinho! É o quê? Mentira, mentira, mentira! Fiquem ligados e de olho bem a pé. Até amanhã, juntos na Liga do Bem. Eu sou o Kiko, Kiko, Kiko. Bansky, Bansky. Bansky. Bansky.